E pega a história, limpa todos o negócio, pega o peito lá, limpa o peito lá, limpa o peito lá. E utiliza-se. E utiliza-se. E utiliza-se. E precisa ir? E utiliza-se. Você pode ir nos milhões de números, eu mesmo exigo caindo em também. Agora também ele vai mittels. Brata. Obrigada. E é o que vai acordar? O que é isso? 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 O que é isso?